E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, o Prof. Salva na área, e dando sequência às medidas de tendência central, essa parte da estatística, que, de uma maneira geral, ela pega um número, uma amostra, uma só, para representar um conjunto. Basicamente, as médias. Já falei aí sobre média aritmética, já falei sobre moda, já falei sobre mediana, sempre nos casos discretos, com as variáveis discretas e variáveis contínuas, e hoje, nesse vídeo aqui, é para a mediana, uma variável contínua. Isso aí, às vezes, quando eu dou umas engasgadas, mas é assim. Então, vou pegar ainda aquela questão que eu já tinha feito anteriormente, das alturas, nos vídeos anteriores, a gente fez essa mesma questão, do tipo, você tem uma turma, e aí eu quero saber qual é a altura média dessa turma. E o que eu faço, diferente do método discreto, o método discreto, eu ia pegar cada um da turma, medir, e fazer uma média de estudo. O método contínuo, eu divido em classes, eu crio subcategorias dessa turma. Então, pessoal que tem de 1 metro e 28 até 1 metro e 31, quantas pessoas são? É isso. Então, por isso que é contínuo, porque dá essa ideia de que eu não consigo descrever, descrever, ou seja, uma coisa discreta, eu não consigo enumerar todas as pessoas que estão de 1 metro e 28 até 1 metro e 31. 1 metro e 28,5, 1 metro e 28,5 é difícil, né? 1 metro e 28,5, 28,5, 28,5, 1 metro e 28,293, sabe? Tipo, são todas essas pessoas. Então, é isso, a diferença entre contínuo e discreto. Então, hoje eu vou fazer, vou fazer aqui pra vocês um exemplo da mediana do caso contínuo, tá? Tem uma fórmula pra isso e bora dar uma olhada na tela como é que faz, tá? Então, se você puder me ajudar aí, por favor, se inscreve no canal, comenta, dá um joinha, e é isso, por favor. Bora ver aí na tela. Bem, então, fiz uma tabela, melhor, eu peguei lá da postila que eu tenho como apoio aqui, a postila da professora Débora Branche, vou botar o nome dela aí embaixo. E aí eu fiz uma tabela, né? As pessoas que tem de 1 metro e 28 a 1 metro e 31, ó, tem duas, apareceram duas pessoas. Aí, de 1,31 a 1,34, apareceram sete pessoas. A frequência acumulada simples, né, eu não falei ainda, mas a frequência acumulada simples é isso aqui. Então, é a gente olhar, olha, do 1,28 a 1,31 foi do zero ao dois, beleza. Como tiveram dois aqui e sete aqui, a frequência acumulada é de nove. Como tiveram dois, sete e seis, dois mais sete, nove, mais seis, quinze. Então, é disso que acontece, né, da frequência acumulada é esse somatório de casos anteriores, simples. Quando eu falo frequência acumulada sem ser simples, né, só frequência acumulada, em geral eu estou falando em termos de probabilidade, né, em termos de fração. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois num total de 20, né, que é um décimo, que é 0,1. Nesse outro caso aqui, ó, nove. Nove, um total de 20. Se eu multiplicar isso aqui por cinco, dá 45 por 100, que é 0,45. Por aí vai. Tá? E... Agora, a frequência absoluta aqui, né, ou seja, para aquele número, seria sete em vinte. Multiplica por cinco, dá 35 sobre 100, que é 0,35. Tá? Então, isso é como eu interpreto essa tabela, mas nada a ver com o cálculo de mediana. Bem, a mediana, por esse caso contínuo, né, a gente já viu que a mediana, se fosse discreta, ela seria esse caso aqui. Porque a frequência acumulada, esse 0,75 aqui, né, 0,45, 0,75, está entre, aparece o 0,5 nesse meio aqui, né. Esse intervalo, né, contém o 0,5. Então, a mediana, se fosse discreta, seria esse cara ali. Então, a gente vai analisar para essa amostra, essa classe que vai de 0, de 1,34 a 1,37 de altura. Tá bom? Então, vamos lá. Esse LIMD, ele é o limite inferior da classe. Então, como a nossa classe vai de 134 a 137, o limite inferior, né, é o 134. Beleza. Esse somatório aqui dos NIs é justamente esse total aqui. É o somatório quantas quantas amostras eu tenho, né. Esse somatório, esse sigma aqui, esse símbolo parece um E, é um sigma, é um símbolo de somatório. O somatório dos NIs é o meu total de amostras. 2,3. Então, nesse caso, é 20. O fac ante, isso é a frequência acumulada simples anterior a classe da mediana. Ou seja, o fac ante, é a frequência acumulada simples a classe da mediana. Então, a classe da mediana é essa daqui, né, essa amarela. A frequência acumulada simples é esse caso. A anterior é esse aqui. frequência acumulada simples anterior a classe da mediana. Beleza. E esse NI MD é a frequência absoluta da mediana, né. Então, olhando para o negócio amarelo, qual é a frequência dela absolutamente, né, olhando quantas vezes ela ocorre. bem, seis vezes. Então, seis vezes aqui. E o H, acho que cabe aqui embaixo, é a amplitude da classe da mediana. Ou seja, né, essa abertura que tem esse intervalo da classe, né. Então, a classe vai de 134 a 137. De 134 a 137 dá 3. Então, agora é usar essa fórmula aqui, né. Vamos ver como é que fica a mediana é 134 mais 20 dividido por 2 menos 9 sobre 6 que multiplica a amplitude que é 3. Uou! Deixa eu apagar aqui. Fazer essas contas aí. A mediana, então, vai ficar 134 mais 20 dividido por 2 é 10. 10 menos 1 menos 9 é 1 sexto vezes 3 vezes 3 sexto vezes 3 eu como matemático eu não sou estatístico eu já olho aqui e já tipo ó, vou dar 1 meio aqui 134 mais 1 meio ou seja 134 e meio se você fosse estatístico né você que está prezando pela estatística pura né esse 1 1 sexto você fazendo essa conta dá aproximadamente 0,17 então você vezes 3 então 0 então isso aqui vai ficar 134 né aquela conta lá mais 0,17 vezes 3 que é 134 mais 0,51 que é 134 134,51 bem se você fizer essa conta no computador no excel numa planilha vai ser 134,5 ó e é isso eu particularmente matemático professor de matemática eu uso aquele livro 134,5 mas os estatísticos puros vão me matar e eu então preciso falar sobre isso então é isso lembrando mais uma vez que a mediana é um tipo de cálculo que a gente faz para representar aquela coisa que está no meio e isso é bom para quando a gente está fazendo pesquisas onde a nossa as nossas amostras elas são muito discrepantes então mais uma vez falando do exemplo do tipo qual é a média salarial dos habitantes do Rio de Janeiro cara se a gente fizer é muito alta sei lá estou chutando aqui mas deve ser uns 10 15 mil reais por que isso porque tem muita gente ganhando pouco e pouca gente ganhando mas muito então isso esse 10 15 mil reais não representa o que acontece na realidade do Rio de Janeiro então nesse caso por exemplo seria indicado a gente usar a mediana porque a galera que está ali exatamente no meio pode representar melhor essa realidade então é para isso que serve a mediana eu já falei em outro vídeo do caso discreto e agora estou falando do caso contínuo tá bom valeu galera beijão